Atenção internautas do Portal Process. Em cinco segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, falamos ao vivo aqui do cemitério municipal de Matão, tô aqui recebendo o padre Braulino. O padre, o senhor acabou de terminar uma celebração agora, quem tá em casa assistindo a gente, ainda haverá outras celebrações durante o dia de hoje? Bom dia pra todos os nossos ouvintes, todos aqueles que participam desse momento, esse dia tão importante pra nós, cristãos, que acreditamos na ressurreição, nós viemos fazer essas celebrações porque se Cristo ressuscitou, ilusora seria a nossa fé se nós não acreditássemos na vida eterna, depois da morte. E é importante que nós estejamos nesse lugar que é um lugar onde nos nos recorda, nos remete à história. Porque tantos irmãos e irmãs nossos fazem parte da nossa vida e de alguma maneira ou de uma maneira ou de outra, essas pessoas entram na nossa história e eles são importantes pra nós. Nós não podemos nos esquecer deles. Rezando por eles, nós acreditamos que a nossa vida tem um significado todo especial. A nossa vida não acaba simplesmente com a nossa morte, mas a nossa morte é a passagem desta vida para a eternidade. É uma ponte que nos liga à eternidade e nós iremos viver essa vida eterna junto de Deus. nós acreditamos nisso. Não pela nossa vaidade ou pelo nosso valor, mas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Deus nos ama tanto e que Ele nos dê realmente essa condição de viver a vida eterna. Nós teremos ainda mais, logo mais às 10 horas, missa aqui no cemitério. O padre Emílio vai estar celebrando e também às 17 horas, 5 horas da tarde, teremos mais uma missa celebrada aqui no cemitério pelo padre Jean. Que Deus abençoe a todos. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos. Antes de encerrarmos, padre, começamos ao vivo, como o senhor sabe, aqui no Portal Processo. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para aquela pessoa que está com o coração amargurado, que ela não vai poder vir aqui. Não vai poder vir visitar os despojos, não vai poder visitar o túmulo de um ente querido. Como é que ele faz nesse momento? Não dá para vir por um motivo ou por outro, porque está doente. Enfim, não pode vir. O que ele pode fazer? Bom, primeiro, eu acredito na seguinte opinião. Eu faço aquilo que está dentro do meu alcance. Eu até fiz a minha homilia e dentro da minha homilia eu coloquei um pensamento que eu acredito. Por exemplo, eu perdi um ente querido, né? E aquele ressentimento. Ah, eu podia ter feito alguma coisa a mais, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito alguma coisa que não... Bom dia, estou ao vivo lá. Nós estamos ao vivo aqui. Oi. Tudo bom. É ao vivo? Tem problema, tem problema. Então, tudo bem. Oi. Querido com Deus. Então, o senhor dizia da sua homilia? Eu estava falando da minha homilia que as pessoas, às vezes, têm algum ressentimento por um parente que morreu, eu poderia ter levado num médico, poderia ter levado no outro, poderia ter tomado esse remédio, teria poderia ter comprado aquele outro remédio. Enfim, existem pessoas que sofrem, né? Por alguma coisa que deixou de fazer, não é? Existem muitas pessoas assim. E eu acredito no seguinte, se eu fiz o que eu fiz, estava dentro do meu alcance naquele momento. Eu não podia fazer mais do que eu fiz naquele instante. Então, eu não posso me simplesmente ficar ressentido por alguma coisa que eu não posso fazer. A pergunta que você fez, se você, querido irmão, se você, querida irmã, está em casa, impossibilitado de vir ao cemitério, reze pelos seus fiéis defuntos ou pelos seus parentes falecidos, dentro da sua própria casa. Eu acho que ali também tem o seu valor, aí na sua casa também tem o seu valor. Logicamente, que se você pudesse estar aqui, seria muito mais gostoso, por quê? Porque você estaria convivendo com outras pessoas, você estaria tendo um relacionamento com outras pessoas, e isso te abriria uma visão ou até mesmo uma possibilidade. Mas que você não se ressente, que você não tenha esse ressentimento por não estar aqui. Não se magoe, não se machuque, não se perturbe, porque você não pode estar aqui no cemitério. Reze pelos seus entes queridos, falecidos, dentro da sua própria casa, em seu leito, ou às vezes no seu leito de sofrimento, de doença. Reze por eles, mesmo aí, tem a mesma validade, tem a mesma força. Eu acho que o mais importante é a gente não deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer. Muito obrigado, padre Braulino, pela atenção outra vez por tal processo. Tudo bom. Bom, você está vendo, então, um grande movimento aqui no cemitério de Matão. Muita gente veio para cá. O tempo, vou mostrar o tempo aqui, ó. O tempo não está ruim, né? Tem muitas nuvens, há uma possibilidade de instabilidade daqui a pouquinho, mas por enquanto está limpo, dá para você vir aqui e visitar o túmulo dos seus entes queridos, caso seja essa a prerrogativa, vamos dizer assim, da sua religião. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo, aqui do cemitério. Eu volto daqui a pouquinho. É rapidinho, vou me deslocar aqui e volto ao vivo outra vez para falar com vocês. Até já.